Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui da série de Judgment, essa daqui é a parte 9, beleza? Antes da gente ir se encontrar com o Higashi, já deixa eu pegar, melhorar umas coisinhas aqui. Pera aí, deixa eu abrir. Tá, antes de eu começar a gravar, eu vim fuçar aqui. Coloquei aqui pra... Aqui esse comedor consciente aqui e esse musca de bar aqui, né? Aí tá aqui ó, fortaleça sua tolerância a álcool. E o outro é dar um adicional de 10% de saúde ali, quando comer as coisas. Agora vamos dar uma olhada aqui nas cidades de batalha e no especial, né? Deixa eu ver. Mãos firmes, deixa eu ver. Salve, ser humano. Ah, isso aqui é bom pra quem tá perseguindo alguém. Tá, vamos no de batalha aqui. É... Vou liberar esse cancelar passo rápido aqui, se eu quiser. É o último. E bom, eu tô juntando... É... Foi mal, galera. É... Eu tô juntando pra... Se eu aumento isso aqui ó, ataque nível 2, né? Então acho que eu vou dar uma segurada nos PH aqui. E é isso. Se gostarem do vídeo, deixa o like pra ajudar. E compartilhem se possível, tá bom? É nóis. Mous-mous. Tá, vamos lá ajudar o Roshino, né? O novato lá da agência do Genda. É um momentinho aqui que eles colocam pra comer tempo de capítulo, velho. O civil falou aqui, você acha que o dono do Batman, não sei o que, não deu tempo de olhar tudo. Pois eu olho na gravação. Vamos lá. E aí E aí Hã? Ah! Yagami-san! Yagami-kun! Oh! Ah, fui eu! Ah! Eu sou inocente! Tá sendo suspeito de quê? Não! Hum... Hum? Hã? Hã? Nossa! Põe na fila por horas pra pegar um bolo, véi! Haha! Hum... 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 Ué... O Roshino está sendo o alvo! Hã? 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 Mano, é um caso pra resolver uma treta de bolo, cara. Ai! Coitado do cara, vou sendo acusado. Não, 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 não. O que maior sua sentença vai ser? Protesto, aí ó, referência aí. Objeção. Foi referência aí, aquele jogo da Capcom lá do advogado. Não, 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 não. Seu estômago roncou de manhã. É. 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 Melhorします. É. É? Néa gelemblissão? Néa gelemblissão? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? A gente não vai ter nada. Procure pela embalagem do bolo Aqui do lado do Gendon não vai ter nada O que é isso do momento de eu admitir Yakuza cara Não tanca não É O que é isso do momento de eu tô aqui Vamos lá. Negami-kun. Exatamente, ela teria que jogar fora. 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 Protesto. Ai. Ah, sim, o negócio lá, o pelo derretido. Tá, peraí. Não, vacilei. Cadê? Ah, leite. E aí E aí E aí E aí E aí Então é, foi alguém daí. Ninguém, é bom, o Roshino não é. Jogou, comeu, né, mas se não me engano ele comeu, pra não estragar. Jogou ele aí. Uh! Ah, ok. Ah, ok. E aí, viu? Muito bom. Obrigado. Deu uma graninha aí. Dinheiro, dinheiro, meus amigos. Simplesmente genial, gente, genial. Certo, vamos continuar com a história aqui, ver o tempo de vídeo. Tá, 20 minutos, beleza. Vamos lá. Tá indo bem a série, viu, gente? Tô gostando do resultado geral. Só a parte 4 lá que foi meio cagada, né? As outras tão bem tranquilas até. Só gravo agora outro jogo de Yakuza no PC, como eu falei, quando melhorar o processador e trocar a placa-mãe também, velho. E o I3 não dá mais, não. Opa! Nem que! Opa! 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 E aí? Então, é um homem que está na casa. É um homem que está na casa. Você vai. Foi muito difícil de fazer o trabalho da Mátsuane. Sim. O trabalho com o trabalho está em casa. Eu também vou fazer isso. Mas... O que você está fazendo? O trabalho com o trabalho. O trabalho com o trabalho. O trabalho com o trabalho. Entendi. Se terminou, isso mesmo... Quer dizer, por que oinstóstolo foi gerente... De antes de fugir? Sim... O nome do Número 2 foi voo do Império... Começou do Ani do Morte no Número 2? O Embaixador, Fihô e Sátox... Então, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 E aí Então, agora eu vou conversar com você. Eu não tenho tempo, mas... Não, meu Deus. Você é mais forte do mundo, não é? É diferente? Sim. Então, a conversa é o final. Vamos lá! Opa! Vem cá! Ah não, amigão! Pera aí, então. Vamos lá! Cara, como eu odeio esse golpe, velho! Muito chato, velho! Opa! Tá longe! Tá longe! Tá longe! Ae! O filho da... Opa! Opa! E aí a gente cara é asca grossa velho Olá cara que filho da mãe velho eu nunca eu nunca consegui enfrentar muito bem esse cara aqui e desde que eu joguei no play 4 E aí e tome E aí E aí Ah Asus gada ウウサ以上だ最高だろう 地はつまらねえ喧嘩に付き合わされてうんざりだよ そうが俺には楽しんでるように見えたぞ 根っからの喧嘩しらぜアンテー だが ん ん Hoje é até aqui. O que? A gente já me enviou a mensagem. Eu acho que vai chegar logo. Vamos lá. Não tinha que ser mais importante para a pele com a pele. Você que estava me pegando, não tem que ser divertido. Yagami, vamos lá! Ah, ah. Oi, hoje foi divertido! Vamos lá, né? Yagami-san, eu! Vamos lá! É, passamos aqui. O cara deu trabalhinho, mas foi de boa. Deixa eu ver o tempo do vídeo... O outro está. Se você vir aqui, talvez seja bem. Kim-san, o que é o anterior? O que é isso? Isso, talvez tenha ouvido isso. K天皇, o que é que mas tem aqui? Mas tem um nome para poder. A senhora? Eu perdiço! Está na cabeça! Acho que é o nome do Guadalupe da guerra... Sim, mas tem um nome no primeiro. A senhora, que é o que é que o governo dos Quinten aos outros? Casai, o Guadalupe... E o Samui... Coga, eles têm todos os homens, e têm muitos dos homens. Então, você tem dois outros homens? No entanto, os homens são os homens dos homens. Os homens têm muito dinheiro. Por isso, os homens não conseguem os homens. O que é isso? Se você chegar até lá... É um pouco desculpe... Desculpe... Por causa de mim... Yagami... Eu acho que eles foram muito conhecidas... Bem, então... Yagami... Então... Você também... Aí, ó... Nível de ameaça... Dependendo de onde você estiver na história e quanto tempo tiver passado... Pode haver mais membros da gangue Keirin nas ruas do que o normal... Quando o nível ameaça estiver presente, sua chance de encontrar membros da Keirin Gang é maior... Poderosos líderes da gangue Keirin aparecerão na cidade enquanto o nível de ameaça estiver presente... É, isso aí vai ter... Vai ter vários momentos agora, galera... Que eu vou ter que parar um pouco de avançar... Mas aí eu vou fazer cortes na gravação, né... Pra mim enfrentar os caras e tirar eles do pé do Yagami, né... Porque senão fica... Nível de ameaça maior e não para de vir inimigo, velho... Isso aí é meio chato, né... Eu particularmente não curto muito, velho... Vamos alertar o Shintani-sensei agora, né... Vamos ver... Tem alguma coisa aqui... Vai ver... Welcome... Back when in fact Many people are deaf... Tune alguma coisa aqui... Obrigado... Hummm... Bora! A secundária ali da moça no violão... O que... O que... O que... A plaza é a unha que eu tenho. Júha, o que é? O que é? Trabalho 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 A casa de família e advogado aí, velho. A casa de família e advogado. Ah, não. 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 Não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, aqui ó, pronto Seu ovelhote É o cara das imagens É o velho, é troll, faz, haha, ainda ia sair como certo ainda, né, tá merecendo levar uma facada, né, haha Hum? Ah, tá bom. Bandidos de rua. Vamos lá. Fica caído. Fica caído. Fica caído. Fica caído. Risadinha. Muito bom. Véio safado. Troll demais. Tá, vamos lá Playboy Cabelo, roupa, prestar atenção Que maldito O que é isso? E aí sai correndo depois, canalha viu? Meu tempo aqui, quase uma hora. É, tem que estender um pouquinho aqui galera, porque quero acabar essa parte logo. E aí? 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso?